Sou eu? Não, eu também. Mara, comporta-te. Ai, tens de fazer-se trigo. E é assim que a Mara dá canal. Não me lembro, mas lembro-me das cenas destas, estúpidas. Mara. Faz barulho. Porra em cá. Não me lembro, mas lembro-me das cenas destas, estúpidas. Toma, amor. Não quero que falte nada. Também tenho esta. Ah, lembro-me destas cenas. Olha a Xuxa, da menina. Quem mais Xuxa é mais mama. Toma, amor. Tem um buraquinho para tu enfiares. A responsabilidade de enfiar é tu, amor. Toma. Olha. Me viram? Olha a tensão! Olha a tensão! Já chega, senão, meu Deus! Se não, vou para o YouTube! Mas vai mesmo para o YouTube? Não vai nada. Não te acreditas? O que é que está passando? Eu vou tirar por baixo! Quem me solta? Eu não tenho dinheiro, quem me solta? Também está larga?